Cada pessoa tem um estilo próprio e um jeito de ser que é só seu. Alguns são extrovertidos e faladores, outros são mais introvertidos e tímidos. Até aí, nenhum problema, desde que a timidez excessiva não impeça a pessoa de se apresentar em público, defender seus pontos de vista e desenvolver sua carreira profissional. Os pais podem ajudar muito seus filhos, começando por não tratar esse perfil como se fosse um problema e não ficar repetindo, ele é muito tímido. Esses comentários só pioram a situação. Um jeito prático de ajudar a lidar com a timidez é estimular constantemente que seu filho faça perguntas ao professor para esclarecer dúvidas. Insista, de forma amigável, que ele não volte para casa com qualquer tipo de dúvida. Mostre que dessa forma ele não terá dificuldades nas provas. E ajude-o a formular essas perguntas. Isso parece bem simples, mas acredite, fará muita diferença para ele superar aos poucos esse grande desafio com a sua contribuição. O que é 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 o que Obrigado.